Noite violenta em Teresina, a cidade registrou três homicídios nas zonas norte e leste, homicídios que estão sendo investigados. Exato, Cíntia, pelo departamento de homicídios daqui de Teresina. Foram três mortes registradas apenas na noite de terça-feira. Esses homicídios aconteceram nas zonas leste e norte de Teresina. Um dos assassinatos ocorreu na Vila Bandeirantes 2, na zona leste, onde um homem identificado como Adgar foi morto a facadas. O suspeito do crime seria o sogro dele, que teria iniciado uma discussão porque a vítima estaria supostamente agredindo a sua filha. Já na zona norte, na Avenida Ministro Sérgio Mota, no Parque Uau Ferraz, região da Santa Maria da Codipe, o homem identificado como José Fabiano Braga foi executado a tiros. Ainda no local também havia cerca de mais de 11 cápsulas e munição 99, quase com 10 projéteis. O Meio News, perdão, ponto com, segue acompanhando esses casos e também disponibilizando atualizações. O Meio News, perdão, ponto com, segue acompanhando esses casos e também disponibilizando atualizações.